Beleza, pessoal? Tudo bem? Agora estamos com a questão de número 13. Questão de número 13 desta prova. Terceiro vídeo para esta playlist. Então, a questão trata sobre equação do segundo grau. Vamos lá! Sobre as raízes da equação x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero é verdade afirmar que... Pessoal, é o seguinte, olha só. De cara, você já vai observar que a equação já foi dada no seguinte formato. Observe, x ao quadrado menos Sx mais P. Toda vez que a equação for apresentada desta maneira, você já vai olhar para a soma, este S aqui. É a soma, certo? A soma das raízes. Soma das raízes. E este P, aqui, olha só, é o produto das raízes. Ou seja, o nosso x1 e x2, as duas raízes, a soma delas duas vale 7. Ou seja, x1 mais x2 vale 7. E o produto x1 vezes x2 vale 10. Pessoal, quais são os dois números que somado dá 7 e esse mesmo os dois números multiplicado dá 10? Claro, uma opção rápida é o número 2 e 5. 2 mais 5, 7. 2 vezes 5, 10. Certo, pessoal? 2 vezes 5, 10. 2 mais 5, 7. Então, a questão morreu só olhando para a soma e produto. Letra A, ambas são pares? Não, né? Sim, que é ímpar. Letra B, uma é par e a outra é ímpar? Tudo bem. E o produto delas é menor do que 12? Sim, sim. O produto é 10. E 10 é menor do que 12. Beleza. Ambas são ímpares? Não, não, né, pessoal? 2 é par. Uma é par e a outra é ímpar? Beleza. O produto delas é maior que 12? Não, 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 né? O produto é 10. Uma é par e a outra é ímpar? A soma delas é menor que 7? Não, não é menor que 7. A soma é igual a 7. Também não. Então, a nossa alternativa aí é a letra D. Uma é par e a outra é ímpar e o produto é menor do que 12. Vimos que o produto aqui é 10 e a soma é 7. Beleza? Pessoal, está resolvida a questão, né? Mas se você tem dúvida e você desejaria resolver utilizando a fórmula da equação do segundo grau, você poderia colocar lá, ó, x vai ser igual a, aqui é o bzinho, ó, menos 7. Então, vai ficar mais, né? Menos da fórmula com esse menos aqui do sinal fica positivo, 7. Mais ou menos a raiz, de novo, do b, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 10. Tudo isso aqui dividido por 2 vezes a, o a é 1, dá 2, né? 7, mais ou menos. 7 ao quadrado dá 49 aqui, ó. 49, menos 4 vezes 1, vezes 10, vai dar 40. Então, isso aqui vai dar 49, menos 40, dá 9. Raiz quadrada de 9, aqui, ó. Ele vai dar aqui a raiz quadrada de 9, que é 3. Beleza, pessoal? Tudo bem até aí? Então, isso aqui vai ser 3, tudo isso sobre 2. E aí, você poderia tranquilamente calcular aqui o x1, que vai ser 7 mais 3, dá 10, né? Fazendo a soma, por 2 vai ser igual a 5. E o x2, sinal de menos, né? 7 menos 3, dá 4. 4 por 2, dá 2. Pronto. E aí, você tem aqui a primeira raiz, 5. E a segunda raiz, 2. Beleza? E aí, você concluiria também. Ia chegar aqui na letra B. Fazendo o produto da 10 e a soma da 7. Valeu? Compartilhe, curte esses vídeos. Um abraço. Até mais.